aqui mas eu sei lá porque que era assim antes era tudo bugado hoje em dia vem tudo em português é ó tem que lembrar de falar não tem carta em espanhol e o brasil era merda né esse cara vale grana vale porque isso é igual o médio tem uma das cartas mais caras é um charizard de ponte gás como é que é o nome que você falou? rainbow charizard que chama mano tá cara pra caralho ainda sai mas é tipo ultra 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 raro depois de uma aluna é mas aí foi médica cara pra caralho e aí qual a calma tem alguma coisa aí por enquanto não não tô sentindo que vai ser bem tem tem a é a é a é a rodei rodei não morre não morre ai caramba é não deu não e aí e aí e aí e aí a mano de muito tiro mano cara no morre os caras com dois de vida vai vir aí mesmo virar a bomba aérea toca bomba é verdade a gente na terra claro que é isso que em fernando tá perdi caralho já é que a gente está na terra vocês passaram ali entrar no bom falei planta é good Eita, fez a boa Mano, eu dei 35, 15, 15 e 1 de dano Ah, USP saiu cantando Só dei 20 de dano no jogo Mas quando você comprar o álbum depois Deixa um pacotinho desse que sobrou Porque tem umas cartas minhas ali que tá sem Falou nada Tô solo bem aqui Tô indo, tô indo Foi mal Balta tá vendo é o Pokémon Que Pokémon rapaz Ó, é B, acho que é B Smoke aí, tô virando Ó O verde O que eu posso fazer meu filho B, 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 pode ir Entrou rápido Tem um no meio Tem dois no meio Tem meio, meio Tá indo pra A Tá indo pra A Com a bomba Tem, tem Os outros dois tá indo pra A Mito, é seu Mito Tá meio ainda, entrou agora Acabei de ouvir Olha esse moleque jogando Já abre pré-fire Foda-se 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 Ja, Creating Foda-se 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 morreu no meio? morreu no meio? tem um bem aqui com a sua alta em ta meio de nada em de nada em bomba minha no meio bomba minha no meio tem um na porta tem um rato fudeu, entrou dois B a bomba é minha no meio uai, é carai eu falei 3 vezes que a bomba é minha no meio vocês tão morrendo no B calma carai com as costas ai aqui ai merda, eu achei que eu tava mais longe ta ai já ta ai já cuidado ah não, é só um só um, só um, matei o outro só esperar passou, 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 cuidado cuidado, morre não boa joga muito ai, fiz a boa carai ai, matei 4 fui pelo meio fui pelo meio ali matei 4 depois de um tiro desse, o que você acha? o cara adiu na minha alta tá aproveita que mudang tá descansando ai sim mudang tem B eu smokei foi ruim né opa bangar também acho que a molotov deu ruim sacaram duas molotov aqui tem ar também viu eu tô avisando o que tem aqui mito matou, tem mais um ai mito ou não? tem que matar não sei foi só a berola da cabeça dele ali eu atirei eles gostam de vim pelo meio e ficar no meio aqui a ultima ultima oh, deixa eu ver não ai mano eu queria ver aquela coisa ai o balta lá mudang mudang me passou fala do mudang eu não vou comprar colete não por causa de 2 de dano é verdade tem isso tem uai uai AK cê morre AK cê da certa na cabeça uai então só vai comprar o trem de capa quando ta no piso quando cê ta de TR quando cê ta de TR ou quando eles estiverem com eco vai bomba 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 estraguei a estratégia estraguei a estratégia estraguei a estratégia boa falta só um só comer ta na smoke aqui só comer ta na smoke aqui só comer ta na smoke aqui só comer como eu to recarregar ah rapaz o cara rapaz aqui não entra não rapaz você viu né a mãozinha dele veio até agora com a mãozinha na cara matei 2 dei 21 no outro liga um ah titio bangaram a b aqui ai ai tem vario bateu um ossário eu tem vario puta que pariu entrando no meio entrando no meio pra tem um atrasado eita 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 bomba bomba ta no meio a bomba ta na porta da ai ta em cima ai ta em cima ta em cima da na na dentro da dentro da lá em cima eu acertei esse moleque velho 10 minutos 10 minutos vai dar vai dar eita 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 vai ta sem a bomba contra 3 sem vida só arma igual eita eita não é os caras perde a linha os caras que mentira é o grilo? é verdade haha Caralho, igual eu vi Eles tão pra onde? Pra aquele lado Vamo botar nada Tem que rush Largo ar? Mano eu acho que vai ser B viu Tá com cara de B mesmo Eu acho que vai girar é pra A Não tem nada Voltei arma Eles tão virando pra A Ai Tomei A da Tem mais dois Tem dois, os dois tão na B Entrou A ou não? Não é B B, B O que quer dizer? B, B Tô na porta da B entrando Entraram? Cara não Vai por fora, vai pelo meio Isso, boa Bomba é só Bom pra meio Comigo 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 Se eu tivesse puxado a alta Pra matar a segunda Eu matava Mas eu fui pegar deserto pra brincar Ai Zicou né É O famoso O famoso Eita Você morreu? Puta que pariu Puxa Ex-tui Puxa Vou morrer mais Não acabou Tem do atalho É o bichão Tem um aqui Eita Tem um aqui avançado Já na smoke Vai otário Vai otário Mentira, mentira, desvolvei Três águas, três águas Eles estão indo por baixo Por baixo por aí, eu acho Pra A É pra A, pra A, pra A Tá entrando aí 4 Aí é B, porra, não é onde eu tô Não, pera, é aí mesmo, porra Eles passaram por baixo agora Agora eles passaram por baixo aqui Eles estão tudo perdidos, porra Tem um de cada lado aqui Pra aqui, pra aqui, vem, vem, vem Calma aí, viado O cara tá de costas, ele nem viu você Calma, pô, se eu sair correndo ele olha pra mim Aí, aí, não tem esquerda Meio, 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 meio Passarela, 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 tá aqui Mano, quis ficar autórtico, não queria ver nada Não tô dizendo nada também Tô ficando mais confuso do que... O cara vai vir aí, vai vir aí, de onde você tá aí, ó Tá bom, pode deixar Tô ficando mais do cor Toma Tocou Ele não vai vir não, porra Tem giras Camada É Ele tava onde? Tocou Porra aí, eu escutei ali em cima Ah, você que é do meu Não Pra caraca, porra, que loucura, cara Eu tô dropando, ninguém quer não Não, porra O cara tá ostentando mesmo, hein Né? Toma o mole De novo, viu? Um cara matou o outro, que porra foi essa? Ah, entrou, entrou, entrou Já? Já entrou? Já, ué Tô atrasado no meio Mas não era o bomba, não Você não viu o bomba, não Agora é o bomba É, os bombas tá aqui Dois B, não sei o outro Então dois A, é Um recuado Sim, um pra água Ah, mano, que isso? Tá perdendo na bala, tá perdendo na bala O cara não morreu Tá muito ruim, velho Cara, eu dei muito dano Nossa, você sempre pegou, hein É, tira o cago Nossa senhora, que porra é essa? Calma aí, olha Olha a mão dele tremendo Tremendo não, porra Ué, tá nervoso? Ué Viu a mão dele tremendo? A mira balançando Bangou, pegou o cara da água embaixo Eita Morreu O cara veio atras de mim Abrindo esforço E os caras cravaram ali, mano Vem não, porra Tem coragem não O negócio de tomar cerveja não é bom não Dois gaúchos Dois, era dois gaúchos Cara, é gaúcho e gosta de tomar drink, mano É uma ofensa com os gaúchos, viadão Espera mesmo De novo? Porra, caiu, velho Porra, velho Brincou Deslouquei Um milhão de segunda vez Deslouquei Deus não para de morrer Cadê ele? Cadê ele? Nossa senhora, o cara bangou Ih, vai ser aqui, vai ser aqui Vai ser bem? Ou vai? Tô base já, tô base já Ai Nossa, velho Que merda A zica do meio, velho A zica do meio Caralho Tá tudo aí, azul Quem que é azul? Mita Vai pegar todos de costas aí Fondo Pode ficar aí que tá cercado Eles tão cercado Morta A mira tava nele, mano E a dele não sei E a dele é minha A dele mata mais rápido, né? Pois não Eles vão virar pra... Eles vão virar pra... Vai, com o tempo Pegou o cara na costa Vão virar lá Vão virar no shield Ah, jogaram o rato aí Correndo Não é, é isso aí em cima mesmo É É Esse era... Esse era por cima Não, não, não É possível que esse cara tá agachado aí na esquerda Tá não, porra Ó Agora esse escutou Isso aí foi hack Mirou e atirou Vai, vai, vai mesmo Deixa ele jogar o que ele sabe Ah, não tô falando Não, não tá falando Ele não tá no Discord, pô Pois é Ele perdeu Morreu Guarda, guarda Ó, ó E a movimentação dos 7 gols É Esse escopo é muito lento, pô O outro escopo era melhor Esse escopo é muito lento, pô 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 É É Eu falei, que isso, mano É outro jogo, velho Realizou o jogo inteiro Três rounds seguidos, você falou A gente começou a perder É mesmo, é verdade Falou, Rangai, mano Não vou bem Tá certo, você vai ficar na porra Tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois Tem um alto Dois meio Um alto Tá todo mundo no meio, eu acho Aí Ai, o nem tá ficado Tá tudo entrando É A bomba era ele, graças Olha pra frente, as costas, as costas. Cuidado com a boca, vamos botar ele. Tá em meio. Meu Deus! Aí, atrás de você! Porra, foi essa? Você tá sozinho, caralho. É por isso que vocês me lascam, porra. Todo mundo vive. Quando eu pisco o olho, todo mundo morto. Não, não. Tava só você e o roxinho tempão, porra. Caralho, borracha. Eu matei um meio e os caras entraram comendo todo mundo. Matou eu, o Jojo matou o pau. Lá, ele. O Jojo tá dando cabeçada no cano da arma dos caras, hein? É, bora, Jojo. Liga o monitor, porra. Ajuda eu. Jojo caiu de boca no cano da arma. Forte dele, o TR. Vambora. Cara, eu queria jogar Mirenz, cara. Também queria, mas tá difícil, porra. Os caras banindo a Mirenz e a dança de uma vida. Fica banindo, porra. Doutorão a Mirenz também. A chance era outra... Outra partida, né? Deu ruim. Deixa eu ver. Ai, isso aqui, mano. Que miseria que tirei. Que miseria que varou, você pegou em mim. Que miseria foi essa, porra. Ai, cabecei. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, viado. Calma, viado. Calma, viado. Calma, viado. Calma, viado. Calma, viado. Que porra. Eu tinha uma 5 e 7 na chão, mano. Tinha na cal, cara. Tinha uma 5 e 7 na chão. Ah, essa é a tech 9zinha. Grampiei. Top. Sabe o que eu queria falar aí? Aqui. Vamos depois da... Ah, não. Ih, errei. Pera aí, a beia de que é lá. A beia é pra esquerda. Eu dropei a foda. Ai, velho. A gente é foda. Vou te contar, velho. Ai, mano. Que houve? Não era A, porra. O que vocês tão fazendo aí, velho? Não, tô tentando treinar o cara que morreu meio aqui, porra. Eu ia fazer isso. Eu não agiu muito. Ih, caramba. Porra, Jojo. Matou, 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 plantou. Porra, Jojo. Bandeiro bomb. Eu tava aqui contigo, porra. Vamos plantar. Vamos aqui. Já plantei, já. Errei a porra da bomba. Tem um meio. Nossa. Um meio, 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 meio. Minha bomba tá na minha reta aqui, mano. Ele tem três dois escadas ali. Dois meios, dois meios, dois meios, dois meios. Ai. Boa, boa. Ele é um rarinho dele. Nice. Não. Quero kill, quero kill, quero kill. O Balta falou que a bomba tava no reto dele aí. Que foi essa? Que foi essa? Corra, é essa aí. É gaúcha? Tomador de drink. Você gosta de drink? Aqui, ó. Joga pra lá decoy. A gente vai pra A ou vai pra B? Vamos pra A. Vamos pra A. Hã? Pra A. Joga o decoy B. Ok. Ih, a bomba ficou aqui. Deixa eu pegar a bomba. Tô sem decoy. Tô sem decoy. Ai. Ai, cara. Eu tô na A aqui, porra. A gente vai desmulcar em mim. Direito. Direito. Não é nada. Planta, planta, planta. Eles tão virando pra B. A direita, a direita, a direita. Eles tão virando pra B agora. Calma aí que eles tão virando pra B. Eu vou pegar o flashback. Nossa senhora. Bangues. Verde do céu. Ai. Aí, pinou. É nóis, é nóis. Ganhou, ganhou, ganhou. Vai vir tudo da B. Vai ficar numa paz. Marota. Ó. Pelo meio, pelo meio. Pelo meio. Os três pelo jeito. Eu tô escutando o carro. Morreu. Não. Meu Deus. Esse bicho é crazy. Tira a cara. Calma aí, porra. Toma. Eles tem kit? Eles tem kit? Tem não. Cifudeiro. Não tem? Tem não. Como é que vem? É a cor da cordinha. Se for amarelo, não tem kit. Se for verde, tem kit. Viu? Aí, pinou. Pinou de propósito pra poder ganhar tempo, né? Lógico. É intencional pra poder ganhar. É, claro. Tô te falando mesmo. Só pra ver o cara morrendo. Tô pra ver o cara morrendo. Tô, explodido, né? Decoé pra A agora, hein? Tem. Mais. Eu não... Tem dinheiro pra... Eu vou comprar depois. Sabe o que você falou? A gente vai pra B então? É. Nossa senhora. Nossa senhora. Caraca, coisa boa. Nice. Nice, galera. Mata a porra. Vem, vem, vem. Aê, cara aí. Planta... Vem, vem, vem. Vem que eu planto. Não, vem. Vem, vem. Planta aí. Tem um cara aí, gente. Acho que tem mesmo. Tá mais louco, não tem? Deve ter. Eu acho que tem. Não, não, não. Devo, devo. Tem só mais um. É rato? Acho que tem rato. Não, não tá pela nada. É? Ah, então... Eu espero. Espero ali. Tá vindo meio. Tá vindo pelo meio aqui. Vem, meio. Ô, meu Deus. Meu engenho, viu? Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê? Bicho fica aberto na frente onde o cara vai vir. É claro que vai morrer, porra. Não, pô. Ele tá indo lá... Passar o bicho. Tá no outro lugar. Agora... Agora, Fernando. Tem que tirar o print aí de novo. Cadê? Ah, não, não, não. Tirar o print não. Tira o print de novo, velho. Agora não. Viu? Por isso que o time tava mais fraco. Porque eu não tava matando. Porra, nossa. Tem um mosquito relojando em mim aqui. Bora, bauta. Acorda aí. Peraí que... Entrou um mosquito aqui no meu quarto. Não tá no meu quarto. Bangou, bangou, bangou. E meia, nossa. Então vem pra... Três, 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 três. Tá carregando, cara. Aê, boa. Aê, boa. Vai, Fulvinho. Vai, Fulvinho. Vai, Fulvinho. Tô vindo um copo. Tô vindo um copo. I'm throwing smoke. Oxi. Água, água. Água. Mas que smoke sensacional foi essa que eu fiz. Puta de pariu. Com verde tem, com verde tem. Opa, tá vindo no meio. No meio. Outra aí. Outra aí. Outra aí. Outra aí. Vou sair que senão vou morrer. Vou pra cima desse puto aqui. Vou dar puto pra morrer vou não dar conta. Achou não o Lulo? Matou o Lulo. Não. Não o Lulo não. Nossa que desgraça. Achou. Eu assustei mano. Filho da puta onde que ele tava mano. Matou. Matou. Bora. Ruxa. Ruxa não. Ruxa não po. Agora o jogo acordou. O jogo acordou. Aí sim. Ele acordou. Acabou o dinheiro da decoração. O orçamento acabou Opa, tão ruxando, tão ruxando aí não Vai ruxar Agora não vai mais, que esse bagulho que a gente fez Deixa eu atacar as bombas aí Tem o cara na boca do rap É nossa, é nossa? Entrou não? Não Vamos lá, bomba No meio do bomba Virou, virou, virou Tá dentro de dois caras aí, porra Mais ou menos Aí vai com a bomba e perde a bomba Não era pra entrar não, viado É porque tá todo mundo lá, porra Agora é contigo, acho Tá embaixo à esquerda aí É, tá por aí Tá lá em cima Tá lá em cima, hein Não, não é bom então Morreu Voltou pra você ainda Calma aqui Tá voltando tudo Vocês tem que treinar Habilidades Outro smoke Dá pra entrar no smoke e pegar a bomba não? Pela smoke aí? Não Não, ele smokou na frente Vai ganho Come ele aí, tá bem aí Vai ver só o Kandaka Ganhar é Pix Não vai Não dá, pô Tanto de smoke é essa que esses caras tem que não acaba nunca É que ele pegou umas que a gente ia dropar É, a gente ia dropar das smoke e só pegar Agora eu tô duro, tô liso Ui Eco, eco, eco Eu tenho um minuto aqui, Paulo Eu tenho um minuto aqui, Paulo Dropa o desert aí, Fulvio Alô Dá uma bala nesse moleque agora, tu vai ver Bora Vai dropar mais um Se alguém quiser Vai, vai Vai, vai Toma Toma Um foi Outro foi Outro foi Outro foi Outro foi Opa, um meio É, um meio e um E um Porra velho, aí brincou Me abandonou P90 Tinha tanta arma boa pra pegar ali Pra pegar a P90 Não Cola na porta lá e fica a P90 Não deu tempo não Já sabia que o cara já ia estar aqui Só esperou plantar Que cor que é o defuse? Verde Quando tem defuse é verde, esse daí é amarelo Ah, tá Esse daí não tem não Tem que estar Sabe isso não Caralho Mas esse é esse, sabe delícia Tô nem aí Levei dois com a Digga Ah, filho da puta Um tiro na cara de cada um lá Pra perder o Raul Bora ganhar isso logo, bora ganhar logo A gente parou de jogar decoy e começou a perder Vamos jogar decoy Vai pra onde agora? Vamos pra B, vamos pra B Pra B Quer ir pra meio? Eu vou entregar um maluco na B de novo, hein Vocês me acompanham Se tiver smokado eu vou entrar pulando Tem dois, tem dois Bora, planta, 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 planta Cadê a bomba? Cadê a bomba? Tomei fogo no rabo ali Tomei fogo no rabo, vai fazer o que? Você agachou fogo O cu queimando metendo bala Ele tá vindo por trás aqui Smoka aí, tira a cara daí Calma aí, ele acha que ninguém viu Eu olhando o rabo Ele acha que ninguém sabe o que tá vindo aqui Foi uma rocha Foi uma rocha Foi muito boa Guardou 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 na nossa base os dois Não vai lá, vocês vão tomar igual eu Ah, eu vou A gente vai sim O cara tá defusando com as questões lá Vai não, vai defusando Ele se escondeu onde esse puto? No meio Olha, olha, olha Cadê o outro? Cadê o outro? Correu Quero fumar Eu moro O que é? Vai chovendo? Não, isso tá chovendo? Tá chovendo? Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Aqui não tá chovendo não Dropa um negócio aí Porra, de novo Para a mira, joga dentro Vou de visão Vou de visão Com a bomba no reto Sua Olha lá, Jordan Você tem que comprar uma AK pra isso? Ah, não brincou Pega a AK lá no meio Quer ajuda? Quer que eu smoke o meio pra você pegar a AK? Eita, tem um rato Tem um rato No meio aí, velho Vamos pra, vamos pra Puto, Jordan, cadê sua AK, mano? O cara deve ter pego já O cara não joguei minha arma fora pra pegar e perdi tudo Na água tem arma, na água tem arma Aqui Tá, velho O bicho tava bem em cima de mim Ô merda Tá bem à esquerda aí no cantinho Ó, tem uma arma aqui Ah, tá pegou já Falta a arma agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tinha três vindo na trase Tinha três vindo na trase Tinha três vindo na trase Banguei ele, viu, vira a cara Vira a cara Porra, deu certinho a banguei O eco seco e ruxa e pronto Vai dar onze e no próximo a gente ganha Bora, bora Nossa, ele tá vindo Vai pra ele não Vai pra ele não Aí moço, ó bom Ele é bonitão Tem dois aí já É uma bomba de dedo já Ah não mano, esse cara comeu quarenta e cinco tiros Pô, não morreu O, o de baixo tá morto véi É agora, hein É agora, meus amigos É, agora ou nunca É, exatamente A gente vai ter que entrar em algum buraco aí E pronto Nossa, seu tio Dá um grau, dá um grau Aí, o Jojo não tá jogando Eu matei vinte Eu matei vinte O Jojo tá em último Matou só doze, ó Tá vendo? Acorda Bora, bora Bora, bora Ó, uns bagaçaram no meio Tô louco Esquerda, esquerda Fernando, esquerda Cuidado Nossa senhora Muita gente aqui, viado Calma, calma, calma Calma, calma Ah, merda Pronto Acabou o jogo Só matar, só matar A bomba lá, mano Lá no meio Tem um golpe aí, Jojo Vem, na direita Vem, na direita Na direita Tá ele aí, parceiro Ai Ah, você me matou? Eu não vi 3x1, aí ganha, viu É Só matar os três Tá fácil É distrito do entretenimento Bracinho, bracinho Tá, agora Tá, agora Pra chamar que ela Ó Não começou ainda Tá bem aí, ó Tá bem aí, ó Close direito Ai Caldo homem Não era aí não? Close direito O cara tava longe Na esquerda Ah, mas errei Errei Por 50% É Ou você arranha Ah, pô Caralho Caralho Vambora Vambora, vambora, hein Ui, ui, ui Ah, mano Tem que ser ruxadão Vai ter um outro já Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Não sei Aí, ó É o matador rato Aí É a porra da mãe Espere, espere, espere Vamo, vamo, vamo Opa Pegou um Come B? Nossa, chama Pera, é pra entrar B ou não? Vocês não entraram? Eu tenho rato Eu vou tomar aqui Vocês entram Tamo entrando Ah, tá Entrei, entrei Comigo, comigo Comigo aí Volta, volta Volta, volta Volta, volta Mano Entra comigo, vida Ah, mano Ninguém nem entrou Tá esbocado Peraí, pô Fala aí Tá preso aqui No rato Tô direitinho Ai, fodeu E já era Matou as costas aí Boa Merejo Merejo Planta É manito Escuro, escuro Não é não Esquerdinho Morrendo Morrendo Que tiro rápido, velho Puta que pariu Tinha que ter pegado a Kali Tem Aqui acabou Fazer um round Fazer um round Que a gente ganha Carai Peguei um Entra Corre a rata, corre a rata, não tem nada lá. Tá tudo esmocado. Vou passar, é nóis. Cadê planta? Chegando, chegando. É um rato, um rato ainda. Tá, vou ficar escondido aqui. Eu acho que ele vai querer parar lá e ficar guardando. Esse roxo vai morrer. O Jojo morreu. Aqui perdemos, aqui perdemos. Não, eu não, não tem tempo. Boa, vou lá tomar bomba e corre. Eu não vou ficar aqui. Não, pô. Eu ia olhando agora. É, vai aguardar, pô. Aqui ó, ele tá bem aqui querendo me matar. Ele tá de alto, pô. Ele tá querendo me matar aqui, esse fiado. Ai, cabe aqui. Nossa base. Não, ele tava perto da A esperando eu sair. Tentei matar ele, mas não consegui. É. Vamos ganhar essa time, pelo amor de Deus. Mano, não tá dando pra entrar B. Vamos focar na A meio A. Agora. B tá chato. Consegui matar rato aí, Jordão. Vai picar rato, vai picar rato. Vai picar rato, vai picar rato. Falei que ia picar rato. Vai picar rato, vai picar rato. Mata, ai. Tá mirando, tá mirando. Ele tá de alto, não fizemos muita diferença não. Vai picar rato. Vai picar rato. Vai picar rato. Ah, ah, ah. Nossa, que mentira, mano. Ele mirou antes da smoke estourar. Merda. Ele mirou um pouquinho antes. Vai picar rato. Tem a Alp no rato aí. Vem, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Mas não, tio. Nossa, não matava ninguém. Tem meio. Tem meio. Opa, tem mais um meio. Nossa, que desgraçado. Morre. Algo mudando. Um de vida. Opa. Já ouviu, né? Tem um rato, tem um A, tem um B. Peraí, peraí. Ah, o Juju faz piques. Ah, mano. Só no sapatinho. Um de vida, nem que tu fizesse muito. Não, tu matava esse, pegava a Alp dele, um de vida e tu ganhava a Alp. Tu tá uma doida. Easy. Tu é doida. Tu é bom. Boa demais. Oh. O TP era móvel, hein? Passa também. Morre não, Juju. Ah, já morreu? Deu nem tempo de falar. Deu nem tempo de falar, Juju. Já morreu. Ah, o cara matando, mano. Ah, não. Filha da puta. Me ajuda aqui, porra. No meio. Porra, receita sacanada. Oxe, o cara do teu lado não te matou? Meio, mais de um. Ai, aqui entrou B. Já tu do meio, já tá tudo do meio. Tu não tem uma palavra muito forte. Olha que mentira. Caralho, como é que matou ainda? Tem dois B. 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 Tem dois Molotov da B. Tem dois Molotov da B. Oxe, puta. É pra não... Mas ali não faz barulho quando cai. Faz, faz, faz. Não faz. Não faz. Tem como cair pra direita. Já viam que não faz. Você cai bem na direitinha, não? É, ele fez barulho. Entendi, mano. Vou dar um meio pra ele. Ah, e lá ele, hein? Não, faz dois meio, um A e dois B, mano. O Jojo quer tomar drink também. Não perde meio, não. É, vocês dois aí, ó. Cura. Deixa passar, mano. É só mocar aqui, ó. Ó, bangaro B. Valores de vantagem. Valores de vantagem. Ai. Peguei um. Volta, volta. Valorismo. Ai. Ai, vai pegar toda vantagem pros caras. Não, tá desmocado. Ai, tem ala. Tem ala, ó. Porra, mano. Dentro da A1. Dentro da A1. Ai, brincou. Era bomba não, era bomba não. Era bomba não, era bomba não. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Não vou rodar, hein. Boa. Mais um. Só um, só um. Acho que ele tá lá na entrada da A. Pode ficar aí. Só pega aí. Só pega aí. Só nesse daifzinho aí. Assistiu o rosa aqui. É B. É B? É A, é A, é A, é A, é A, é A, é A. Confundi os nomes. Não fui eu que tá aqui o negócio ali. Votava ele. Votava ele. Entra mais não. Votava ele. É só fechar a mira, pô. Ele era... 40 segundos. Ei, cuidado. Pode virar bem, hein. Tô olhando lá. Ah não, tá vendo. Tô olhando aqui. Tá lá na água. Boa. Pega a saca aí. Tô olhando. Olha. Melhor aí. Melhor aí. Melhor aí. Melhor aí. Quem tá último aí, cara? Me dá, por favor. Ah, opa! O mudengue! Eita! Ah, pá! Aí ele foi falar de onde ele acordou, ó. Fonec... Ligou o mouse. Mas tá todo mundo quase empatado em termos de dano, olha lá, 2.300, 2.200, 2.600, 2.000 no 1.900 Ai, me ceguei, fanguei o que sei Acho que o IMEI tá controlado É B? Acho que vai sim, vai sim Smocar, bangar, entrou, 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 vem, vem, vem Eles tão em 3 aí mano, os smokers não ganham tempo Mano, tem 7 smoke aqui Sério mesmo Voltando, voltando aí mano, voltando 4 Nossa, MIEI, MIEI 2 Eles tão voltando pra A hein Tava lá no meio Segura A que é só Eu MIEI 2 Tá aqui, tá aqui 2 tá aqui Tem 2 mortinhos Tem um B aí né Acho que eles voltaram pra B de novo Desistiram de A Mas pode ser feito Pode passar ali tá Eu vou rodar Vira baixo Vira 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 Virou 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 Ai, nossa Não vi Ai, dentro Ai, mais um Mais um Dos caras Se bota ali Último meio Ai, meu Deus Eles entraram CT pela direita aí, ó Pra direita Vão pra B, eu acho Meadão, né Meadão, né Troca, troca salve Troca salve Nossa, me tira, não deu pra ver não Deu pra ver não Dá pra ver não, pô Nossa, que jogo Nossa, o cara jogou muito também, né Fazer o quê? Mudengue Mudengue se terminou em último Com 15 Pelo menos eu não fiquei em último 15 kills Viagem delimitou Mudengue Agora decepcionou Primeiro mais uma vez perdi Ah, porque se